Oi, eu sou o Felipe Pérez e bem-vindo ao meu canal Filmes Encontrados. Datas comemorativas sempre foram utilizadas como pano de fundo para filmes de terror. Halloween, Ano Novo, Dia dos Namorados e com Natal não é diferente. Por isso, nesse vídeo resolvi resgatar um filme que utiliza o Natal para contar uma história de terror e que não é assim tão lembrado. Filme encontrado de hoje, To All A Good Night. A CIDADE NO BRASIL To All Goodnight é um slasher de 1980 que conta a história de jovens que começam a ser perseguidos por um maníaco vestido de Papai Noel. É um filme de terror com uma história bem simples, que abusa dos clichês e que acabou não se destacando tanto assim na década de 80. Ele foi lançado entre outros dois importantes filmes de terror que também se passam na época do Natal. Seis anos antes, em 74, era lançado nos cinemas o excelente Noite do Terror Black Christmas e quatro anos depois, em 84, teve o polêmico Natal Sangrento. To All Goodnight não é um filme tão importante para o gênero quanto esses dois citados. A reviravolta do filme, por exemplo, é muito parecida com a de outro slasher que também foi lançado na década de 80 e que faturou alto na bilheteria. Mas o interessante é que ele conta com uma equipe técnica cheia de nomes que são muito importantes para o gênero. A começar pela direção, o filme é dirigido pelo David Hess, que interpretou ninguém menos que o vilão Krug, no clássico Aniversário Macabro, dirigido pelo S. Kraven. Já a direção de fotografia foi feita pelo Bill Godsey, que foi operador de câmera no clássico Irmãs Diabólicas, dirigido pelo Brian De Palma. O responsável pelo design de produção e direção de arte foi Joseph Garrett, que trabalhou em Sexta-feira 13, parte 6, Jason Vive e Cujo, baseado no livro do Stephen King. Já Sharon West, que fez a decoração do set, o único filme que ela trabalhou nessa função, também foi responsável pela supervisão do roteiro de filmes como Palhaços Assassinos, aquele Killer Clowns from Outer Space, As Criaturas Atrás das Paredes, do S. Kraven e episódios de séries como Twin Peaks, do David Lynch e Contos da Cripta. Mas o nome mais importante por trás das câmeras de To All A Good Night é do maquiador Mark Shostrum. Em sua carreira, ele trabalhou com grandes diretores de filmes de terror como Wes Craven, Don Coscarelli, Sam Raimi, John Carpenter, Jack Shoulder, Toby Hopper, Chuck Russo, David Cronenberg, Stuart Gordon e Sean Cunningham. Em alguns filmes, ele nem chegou a receber os créditos, mas ele trabalhou na maquiagem ou trucagens de filmes como Os Três Primeiros, A Hora do Pesadelo, Fantasma 2 e 3, Abismo da Morte, Poltergeist 3, O Massacre, Síndrome do Vídeo, Príncipe das Sombras, Uma Noite Alucinante 2, O Mutilador e Dua Lente, vale mencionar também que ele ganhou o Emmy pelo trabalho de maquiagem em duas séries de TV, Arquivo X e Buff a Caça a Vampiros, em Buff pelos episódios Inocência e Surpresa da segunda temporada e em Arquivo X pelo episódio duplo Dois Pais, Um Filho da sexta temporada. Enfim, se To All A Good Night não foi um filme assim tão importante pro gênero quando ele foi lançado, hoje, pelo fato dele reunir tanta gente importante pro gênero, isso por si só já é motivo suficiente pra você descobrir esse pequeno filme de 1980. E que melhor época, se não o Natal, pra conferir esse filme? Você já tinha assistido To All A Good Night? Deixa aqui nos comentários o que você acha desse filme e se você gosta de filme de terror, não deixa de se inscrever aqui no canal, que é um espaço feito de fã pra fã de filmes de terror. Feliz Natal e até o próximo vídeo.